Salve, salve, nação rubro negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você rubro negro que não é inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Vamos lá, depois de uma manhã apreensiva por conta de uma famigerada liminar concedida indevidamente, tivemos uma tarde histórica com a compra do terreno da nossa futura casa e para completar o maravilhoso 31 de julho de 2024, fizemos uma grande partida no Maracanã ontem à noite, demos um baile no Palmeiras, onde o placar de 2x0 favorável ao Flamengo foi um placar mentiroso pelo futebol praticado pelo Flamengo contra um acovardado Palmeiras, placar moral 4x0 para o Flamengo. Infelizmente, só foi 2x0, mas poderia ter sido muito mais. Flamengo e Palmeiras jogaram para um público presente de 64.706 torcedores, sendo desses 59.502 pagantes, que proporcionaram uma renda de 3.832.883 reais. Sobre esse público, registrou ser o maior público da atual edição da Copa do Brasil, para variar mais uma vez. O Flamengo é o maior público no Brasileiro, é o maior público na Libertadores, é o maior público na Copa do Brasil. Ô coisa chata esse negócio de maior público, né pessoal? É o Flamengo batendo o recorde dele mesmo. Bom, sobre a partida em si, Flamengo 2, Palmeiras 0, podemos dizer o seguinte. O Flamengo, com 30 segundos de partida, já criou a primeira oportunidade dentro da área do Palmeiras, com cebolinha, mostrando que vinha para o jogo para ganhar. Diferentemente da postura do Flamengo, o Palmeiras, desde o início, teve uma postura acovardada, que começava com uma cera desmedida do goleiro Everton, admitida pelo péssimo juiz Braulio da Silva Machado. Se a gente imaginar que o Everton passou o primeiro tempo todinho fazendo cera e não levou um cartão, a gente mostra a intenção desse árbitro Braulio da Silva Machado. Falar do árbitro, precisamos mais uma vez chamar a atenção da Comissão de Arbitragem da CBF pelo mau uso do VAR, que mais uma vez se omitiu no lance de expulsão claro de Rafael Veiga do Palmeiras em cima do Pulgar. Inclusive foi motivo de presença do Bruno Spindle na entrevista coletiva para reclamar, porque essa omissão do VAR não prejudicou o Flamengo só na partida, não, prejudicou na outra partida. Porque se o Rafael Veiga tivesse sido expulso, ele não jogaria a segunda partida. Então, mais uma vez, o Flamengo foi prejudicado pelo VAR. Quando é favorável ao Flamengo, ele não chama, só chama quando é contra. Como está virando costume, Gerson foi o grande nome do Flamengo na partida, tanto defensiva como ofensivamente falando. Porém, não podemos deixar aqui e exaltar todo o restante do time, que foram regulares, foram uniformes e fizeram uma grande partida todos, sem destaque assim merecido para mais nenhum. Todos foram regulares e jogaram muito bem. A verdade é que foi um massacre, pessoal, que nós vimos no Maracanã ontem à noite. Uma vitória contundente e uma atuação de todo o time irrepreensível. A grande baixa foi mais uma contusão de Everton Cebolinha. É uma contusão muscular. A terceira, em menos de três meses, ele que estava tão bem na partida. E aí o Flamengo, no primeiro momento, deu uma caidinha com a entrada do Luiz Alá hoje, mas depois se encontrou de novo na partida e meteu peia no Palmeiras. Agora, meus amigos, é virar a página, voltar as atenções novamente para o brasileiro, do qual nós somos líderes isolados. O São Paulo é o nosso próximo adversário, no sábado, às 21h30. Ainda da vitória do Flamengo de ontem sobre o Palmeiras, prevaleceu quem quis jogar futebol e puniu quem habitou de jogar. Todos sabíamos que o Palmeiras se retrancaria diante do Flamengo, até porque o Palmeiras nunca vem de peito aberto para cima do Flamengo. Vai para peito aberto e cima para o Botafogo. Mas, em relação ao Flamengo, não vem, não. Bom, o sonho de conquistar o mundo para os garotos do Ninho está próximo de virar realidade. No Maracanã, na final do Mundial Sub-20, e os ingressos começam a ser vendidos aos sócios torcedores a partir de hoje, quinta-feira, às 10h da manhã. Os preços vão variar de R$ 25,00 no setor Norte até R$ 255,00 no setor Maracanã+. Portanto, preços bem acessíveis com a vontade real de lotar o estádio e fazer uma grande festa com a conquista de mais um Mundial. E tem gente que não tem nem Mundial, né, pessoal? Nós vamos ter dois. Bom, o Flamengo venceu a concorrência de rivais nacionais e clubes tradicionais da Europa e entrou em acordo com o meia brasileiro Guilherme Huck, de apenas 15 anos, que atuava pelo Valadoli, clube do Ronaldo Fenômeno, na Espanha. A joia chega ao Rio de Janeiro na próxima semana, junto com a família e também o seu staff, para assinar contrato e começar a treinar nas categorias de base do Ninho Durubu. Olha aí que maravilha, o Mengão apostando na jovem revelação de 15 anos. Meus amigos, ontem foram realizadas cinco partidas pelos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. CRB 2, Atlético Mineiro 2, depois do CRB está ganhando de 2 a 0. Atlético Paranaense 2, Bragantino 0. Flamengo 2, Palmeiras 0. Atlético Goianiense 1, Vasco 1. E Corinthians 0, Grêmio 0. Bom, meus amigos, reconstruindo sua equipe de basquete, o Flamengo contratou mais um reforço. Trata-se do armador Alexei Borges, de 28 anos, ele que estava jogando no Cláudio Sigmerlins, da Alemanha. Então, mais um reforço aí, vai ser o armador companheiro de Frank Balbe, na armação do Orgulho da Nação, o basquete do Mengão. Bom, Matheus Cunha, que tinha muita desconfiança por parte da torcida do Flamengo, não levou gols ontem, diante do Palmeiras. Vejam os números do goleiro Matheus Cunha na temporada 2024. Ele já jogou sete partidas, foram cinco vitórias e dois empates. Então, o Matheus Cunha está invicto nessa temporada. Seis jogos sem tomar gol, dos sete que disputou, seis ele não tomou gol. Um gol sofrido, treze defesas realizadas e cento e cinquenta e seis passes sete. Então, vamos confiar no nosso Matheus Cunha, acreditar que ele tem capacidade e competência para jogar no Mengão. A gente precisa parar com essa desconfiança com o nosso goleiro reserva. Com a vitória de ontem sobre o Palmeiras, o Flamengo defendeu agora uma sequência de cinco anos sem perder para o Palmeiras no Maracanã. É, Palmeiras, não tem jeito. O Maracanã tem conversas anunciadas para fechar uma parceria com o programa cento e noventa integrado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Um dos propósitos desse acordo é que o BEP, Batalhão Especial, especializado em policiamento de estádio, tenha acesso às câmaras de reconhecimento facial, monitorando e impedindo o trânsito de foragidos e também de procurados pela polícia. Ei, meu amigo, você que está aí, está devendo à justiça, não vá para o Maracanã, não, porque você disse, não, ó, chá, chá, o carrasco do Palmeiras, Pedro Guilherme, Pedro Queixada, Pedro Artilheiro, com o gol marcado ontem pela Copa do Brasil, alcançou sete gols em sete jogos ao enfrentar os verdes paulistas. Então, está aí o Pedro, o matador de verdes, né? Bom, agora, meus amigos, deixamos para o final, para a gente falar também da nossa outra alegria antes da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, né? Sobre a primeira grande noite de ontem, a compra do terreno do gasômetro pelo Flamengo, na parte da tarde, local que será a nossa casa de futebol. Uma alegria tremenda com a conquista do Flamengo, da compra do seu terreno, que vai abrigar o novo estádio do Flamengo. Bom, assim como se esperava, somente o Flamengo apareceu como interessado no leilão marcado na sede da Prefeitura Municipal. Portanto, o Flamengo, ao se habilitar no certame, apresentou a sua proposta e pelo preço mínimo de R$ 138.195.000,00, arrematou o terreno do gasômetro objeto do leilão. Comemora a nação, a nação explodiu nesse momento, foi uma imagem maravilhosa que vai ficar marcada na memória de todo o grande rubro negro, porque agora está sim se materializando a construção do nosso estádio aí, dentro de um curto espaço de tempo, quatro anos, três anos e meio. Vamos ver aí o que vem pela frente, mas a verdade é que o Mengão está caminhando para acabar com a piadinha besta que esses antes sempre nos chatearam, né? Depois do arremate do terreno, veja quais são os próximos passos que o Flamengo vai dar para que a gente comece a pensar em construção de estádio. Decisão precisa ser publicada no diário oficial do município o quanto antes, né? O quanto antes o município do Rio de Janeiro publicar no seu diário oficial, mais rápido as coisas acontecerão. Lá é a materialização da homologação da decisão por conta do prefeito ontem lá no leilão. A prefeitura irá extrair uma guia para o pagamento e o Flamengo terá cinco dias úteis do edital para poder pagar. Sobre esse pagamento, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, pretende antecipá-lo pagar antes para ganhar tempo. Agora o tempo é ouro, pessoal. Pagamento feito e notificado terá uma discussão técnica para definir se vai ser pago ao fundo de investimento que é administrador para o fundo de investimento que era dono do terreno ou se vai se depositar em juízo numa conta judicial. Depois disso, o Flamengo ingressa na justiça para pedir para tomar posse daquilo que arrematou no leilão. Com a autorização da justiça, a torcida do Flamengo será convocada pelo presidente Rodolfo Landim para tomar posse e construir um mastro de cinquenta metros com a bandeira do Flamengo igual a que tem no Ninho do Urubu, lá no terreno do Gasol. Então, meus amigos, digo mais uma vez, juntemos todos os rubro-negros e comemoramos muito essa conquista desse terreno, esse arremate, essa compra, para que a gente possa lá fincar o nosso mastro com a bandeira rubro-negra e dizer aqui tem dono, aqui será o futuro estádio do mais querido do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, as notícias são essas. A gente está muito feliz, primeiro com a compra do terreno, depois com a magnífica, estupenda e massacrante vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Nós vamos ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negros. Fui! Fui! Fui!